Valorizo aqueles que querem a minha vitória Tô fechado com quem tá comigo nos dias de luta Valorizando de verdade Papão em caneta eu escrevo a minha história Que se foda todos recalcados e os filha da p*** Não é que eu sou invejoso, é que eu queria minha nave também Nesse mundo de hoje, valorizam só o que tu tem Se tu não tem dinheiro, meu parceiro tu não tem ninguém O conselho que eu tenho, vai batalhando a caminho do bem Então esquece os problemas, vai fazer o que tu gosta Não tem mulher no esquema, vai procurar de melhota Sei que a morena é problema, já é do tempo da escola Andava de bicicleta, então eu sei que ela gosta Quando nós pega e faz gostoso, não deixa ela esquecer Se arrume e fica cheirosa, tô passando pra te ver Não é pra você me entender, se é que você me entende Só não vai se perder Romance é romance, o p*** é um p*** Só não vai se perder Romance é romance, o p*** é um p*** Só não vai se perder Romance é romance, o p*** é um p*** Valorizo aqueles que querem a minha vitória Tô fechado com quem tá comigo nos dias de luta Valorizando os de verdade Bateu em caneta eu escrevo a minha história Que se foda todos recalcados e os filha da p*** Não é que eu sou invejoso, é que eu queria minha nave também Nesse mundo de hoje, valorizam só o que tu tem Se tu não tem dinheiro, meu parceiro tu não tem ninguém Um conselho que eu tenho, vai batalhar na caminhão do bem Então esquece os problemas, vai fazer o que tu gosta Não tem mulher no esquema, vai procurar de meiota Sei que a morena é problema, já é do tempo da escola Andava de bicicleta, então eu sei que ela gosta Quando nós pega e faz gostoso, não deixa ela esquecer Se arrume e fica cheirosa, tô passando pra te ver Não é pra você me entender, se é que você me entende Só não vai se perder, romance é romance, o pente é um pente Só não vai se perder, romance é romance, o pente é um pente Só não vai se perder, romance é romance, o pente é um pente Alô DJ Petter Vamo que vamo Vamo que vamo